Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua presença, por estar aqui comigo falando novamente de Assassin's Creed. E dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o Project Nebula, o rumor que saiu aí, onde aparentemente nós teríamos um jogo envolvendo três temáticas diferentes. É rumor, a gente não sabe se é real e não sabemos se vai ser mesmo isso, um jogo envolvendo três ambientações ou se vai ser um jogo como o Chronicles, tendo três joguinhos separados. Não sabemos, mas o rumor aponta que isso existe em algum lugar. Aí dando uma olhada, eu vi aqui que o canal Teaser Play, deixa eu até me inscrever nele aqui, marcar aqui, que o cara é incrível. Ele faz simulações, vários projetos na Unreal Engine 5 e ele fez um aqui que chama Imaginando um Mecanismo de Viagem no Tempo em Assassin's Creed. Um conceito feito de fã e tal. Cara, basicamente o que esse cara faz aqui seria o nosso Assassin's Creed Nebula se, né, se for esse lance da gente poder viajar entre histórias, né. Eu acho que seria uma baita pegada, a gente nunca teve isso na franquia. Hoje, olhando jogos, até mesmo jogos como o último Hatchet & Clank, a gente sabe que existe tecnologia e poder gráfico, como também hardware, pra poder transicionar. Existe essa palavra? Existe essa palavra? Transicionar? Entre um cenário grande e outro cenário grande. Não que esses jogos sejam de mundo aberto, mas se ele tiver o mundinho dele ali mesmo, linear, eu acho que é muito, muito possível fazer esse tipo de jogo. E aqui ele mostra, né, na Unreal Engine 5, como funcionaria isso. E vamos dar uma olhada, eu não vi ainda. Eu comecei a dar uma olhada, eu vi do que se tratava, falei, não, deixa eu gravar um vídeo que já, pum, né, já surgiu ideia pra gente poder. debater, então vamos ver aqui, ó. Olha lá, abre uma tela, muda pra outra região. De 1200 foi pra 1917 no Império Otomano, é isso? Mano. Isso que é uma brincadeira de fã fazendo. Agora imagina uma empresa. Ó, agora ele foi pro Japão. Voltando a 1802, em Kyoto. Galera, é possível, mano. 786 no Egito. Nossa, que lindo, cara. Sigam esse canal aqui, galera. Eu vou deixar o link na descrição, vocês vão ver. O cara faz muita coisa brilhante, cara. Veneza. 1.800, Veneza, Itália. É. Claro que é um escopo pequenininho, é só um mapinha ali e tal. Mas imagina uma empresa gigante fazendo isso aí, cara. Vocês acham que é impossível? Não é impossível. Paris. Paris. É isso aí, ó. Aí ele tem aqui do God of War, Sam Andres, tem um monte de coisa. Mano, assim, na moral, caras, eu acho que isso aqui é super possível fazer. E agora olhando isso aqui, né, vendo isso, eu fiquei imaginando aquele meu sonho de um dia a gente poder rejogar, né, com personagens que já não existem mais na série. Como o Ezio, o Conor, o Eduard, e uma cambada toda aí. Desse jeito, imagine você entrar no Animus igual o próprio Otzberg fez, né, naquelas revistinhas em mil, nove, em mil, aí eu, em 2017. Onde ele, né, entrou no Animus pra reviver memórias do Ezio, do Conor, né, e do Altair, né. E a gente descobriu tanta coisa que até então a gente não sabia sobre esses personagens. Agora imagina isso em jogo, tá. Você acha que não é possível, cara? Mano, é super possível. Na minha opinião, é super possível a Ubisoft, ela, fazer um projeto onde a gente possa reviver, né, as aventuras ainda não conhecidas desses personagens em questão. E até mesmo nesse próprio Assassin's Creed Codename ou Project Nebula aí, cara. Isso, na minha opinião, pode acontecer, tá. Se não for isso, se for três jogos, é até melhor ainda, claro, porque o meu sonho é ver, né, um Assassin's Creed indiano, né, meu sonho é ver um Assassin's Creed india completão. Mas se não for, se for um jogo onde a gente vai ter escopos diferentes pra viajar em determinado momento da história, ou mesmo, na melhor das opiniões, como que a gente tá vendo o que esse cara fez na brincadeira aqui, que é... De lá, vai eu de novo com essa palavra. Transicionar, transitar, eu acho que é transitar, né? Transitar entre os cenários em qualquer momento. Mano, isso aqui seria do caramba! E eu vou viajar ainda mais! Eu vou viajar ainda mais! Imagina com a tecnologia que a gente tem hoje, um Assassin's, onde você está, aqui, por exemplo, você tá de frente, ó, você tá nesse cenário aqui, só que você escolhe o período que você quer ver esse cenário. Por exemplo, você tem, é, um quebra-cabeça pra resolver, onde você vai ter que mexer no presente e vai ter que mexer no passado. E aí você usa o negocinho ali pra voltar, por exemplo, lá pra mil duzentos e não sei das quantas lá. Aí você vê lá o cenário, o mesmo cenário que você tá naquela época. Vai lá, faz um esquema, não sei o quê, aí você volta de novo pro dia presente, vai naquele lugar, continua... Mano, tudo é possível, na minha opinião, com a tecnologia que nós temos e que há de ser desenvolvida. Então, assim, o Nébula, se for uma verdade, pra mim pode acontecer, eu quero que aconteça e eu quero também saber a opinião de vocês sobre isso. Vocês gostariam de jogar um Assassin's nesse estilo, onde você pudesse pular os cenários, né, sabendo que isso já existe hoje, por exemplo, em Ratchet & Clank? Ah, Cali, o mundo... Cara, esquece o mundo aberto, eu não tô falando de mundo aberto, eu tô falando... Quem sabe até possa também futuramente, né? A Ubisoft, ela tem aquele projeto novo deles lá, que... Uma engine nova lá, que consegue criar mundos gigantes em tempo recorde, sei lá, mano! Vai saber o que esses caras tem na manga? A gente não sabe. Bom, é isso. Espero que dê certo. No que eu vi esse vídeo aqui, eu pensei em comentar um pouquinho isso com vocês. E, na minha opinião, de um cara burrão e leigo, que não entende nada de tecnologia e de desenvolvimento, dá certo. Será mesmo? Comenta aí. E aí 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 Obrigado.